Vamos lá então, olha só. Fala Minas agora vai mostrar que o e-commerce no Brasil segue em crescimento. Embora represente apenas 8% dos demais tipos de websites no país, o número de lojas virtuais aumentou 16,5% no último ano, chegando a mais de 1 milhão e 900 mil, gente. De acordo com a pesquisa Perfil do E-Commerce Brasileiro, realizada pela empresa de dados Big Data Corp. O estudo revela que a proporção de comércios eletrônicos, que também possuem loja física, caiu para 16,5% contra cerca de 19% em 2022. Já os marketplaces estão cada vez mais relevantes. A quantidade de e-commerce presentes em pelo menos um marketplace subiu 61% nos últimos dois anos, saltando de 14,8% para 23,8%. O levantamento aponta ainda que 87,5% dos e-commerces do país são de empresas de pequeno porte, com faturamento anual de até 5 milhões. Um destes exemplos encontramos aqui em Varginha. Você vai acompanhar agora comigo a história de um jovem que viu no e-commerce uma ótima oportunidade de negócio. Ele começou a empreender, gente, com 18 anos, quando aprendeu a vender. Só que, né, há sete anos atrás, ele acabou desistindo da empresa que ele tinha criado, talvez por medo, né, e acabou aí sendo contratado por uma outra empresa para prestar serviços também relacionados a vendas em e-commerce. Nesta empresa, ele permaneceu por dois anos, tempo necessário para ele perder esse medo e ver, né, e nascer essa coragem para empreender novamente. Desta vez, com um sócio disposto a fazer acontecer, ele viu, então, desde 2019, né, para cá, esse jovem já faturou mais de 15, é isso mesmo, 15 milhões de reais em marketplaces. Também desenvolveu um método online que ajuda quem quer entrar no segmento. Fala Minas agora vai conversar com Túlio Sanches, ele que é empreendedor, hoje está ali com 25 anos e arrasta muitos seguidores na internet. Túlio, obrigada por, né, aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, boa tarde, Lúcia, boa tarde para todo mundo que acompanha aí. Estou lisonjeado de estar aqui hoje, para mim é uma baita oportunidade. E aí me fala uma coisa, foi medo mesmo, lá com 18 anos, foi uma insegurança, né, quando você começou a vender, você chegou a abrir uma empresa, mas ficou com medo e acabou desistindo. Conta um pouco. Sim, acredito também, muita mentalidade, né, ela manda nos seus resultados. Então, nessa época, eu mal lia, por exemplo, e isso me ajudou muito, quando eu comecei a mudar minha mentalidade. E nessa época, né, acabou que eu era uma pessoa muito jovem, que queria uma vida muito fácil. Acredito que a maioria dos brasileiros são assim hoje em dia. Por isso que eu vejo a dor dos meus alunos ali também. E não é assim que funciona, né, o marketplace, por mais que seja um mundo, que as pessoas falam, nossa, é aqui que eu vou ganhar muito dinheiro. Peraí, não é bem assim, você vai ter que dedicar igual a qualquer outra área, só que é muito escalável, porque você está vendendo na internet, você está com portas abertas para o Brasil todo. E aí, quando você, né, finalmente, né, encontrou o seu sócio lá em 2019, vocês apostaram, juntaram as mãos ali, vamos que vai dar certo. Vocês imaginavam, né, que ia chegar nesse patamar de hoje aí, né, na casa, já alcançaram uns 15 milhões em vendas, como que é esse pensamento hoje? É, na época, né, meu sócio até me chamou um pouco a atenção, porque ele ia ganhar uma filha. Então, ele precisava ganhar dinheiro, porque não é fácil, né, começou a rodar de Uber e falou, Tulio, você tem conhecimento de vendas online, vamos para esse caminho aqui, eu te ajudo, eu quero aprender. E isso me despertou um interesse muito grande também. Na época, a gente acompanhava as mesmas pessoas nas redes sociais, que são pessoas que ensinam de investimento, a gente lia bastante, isso ajudou muito, a gente meio que uniu as mentes ali, e um mais um, nesse caso, não é dois, né, foi cinco, seis. E não, nessa época, a gente não imaginava que tomaria tamanha proporção em tão pouco tempo, foi bem assustador. Você falou aí que com 18 anos, né, além da imaturidade, você queria uma vida fácil, sem muito esforço, e que você não lia. A leitura, para quem, né, quer entrar nesse mercado e-commerce, quer se despontar no mercado, né, de vendas online, ela é importante? Sim, porque a leitura acaba que te desprende um pouco do que você vê na internet. Então, a internet é tudo muito fácil. E eu falo porque eu estou na internet também, gente. Então, assim, como a leitura te tira desse mundo, te coloca num mundo que é um pouco mais intenso, que você vai ter informações reais, acaba te ajudando a performar em uma área que não tem nada a ver com ela. Então, você lê livros de investimentos, por exemplo, e depois você performa em e-commerce, que não tem nada a ver, só que te ajuda muito. Começou do zero, né, já chegou aí nesse número, né, alto, que, pelo que eu sei, vai crescer mais e mais. Quando você começou, né, eu imagino a dificuldade, pensou em desistir? Porque quando a gente começa alguma coisa que não está indo muito certo, não está dando muito certo, a gente sempre pensa em desistir. Você chegou a pensar? É, teve uma época que a gente começou a ter muita reclamação, e Marketplace, ele funciona com base em você entregar um bom atendimento para o cliente também. Nessa época, a gente teve bastante dor de cabeça, mas a gente não pensou em desistir, porque a gente estava colocando dinheiro no bolso. Nessa época, por mais que tivesse reclamações, ainda tinha um lucro bom. Essas reclamações acabaram mostrando para vocês o que vocês tinham que melhorar. Foi isso, então? Sim, era. Muito assim, a questão dos nossos produtos que a gente estava vendendo mesmo. Eram produtos que, no início ali, estavam com boa qualidade, depois o fornecedor não começou a entregar com tanta qualidade assim. A gente estava apegado a eles, a gente, poxa, vamos deixar isso aqui de lado e vamos partir para outro tipo de produto. Para quem não está entendendo, né, eu quero que o Túlio explique para a gente o que é o Marketplace, como que funciona, como que funciona esse e-commerce, né, que a gente fala aqui no Brasil. Túlio, fala para a gente, o que é o Marketplace? Porque muita gente está acompanhando a gente, sabe que é venda na internet, mas não sabe como que funciona em si esse mercado. O Marketplace, gente, é como se fosse um agrupamento de lojas online. Para ficar mais fácil um pouco, geralmente as pessoas compram no Mercado Livre, compram na Shopee, compram na Amos, na Shein, tem vários outros Marketplace. é você passar a vender ao invés de comprar. Obviamente você vai continuar comprando, mas seu foco vai ser vender para ganhar dinheiro. E quando você compra, você está comprando de vendedores, que pode ser até eu. Obviamente que eu não vendo todos os produtos, né, mas eu tenho um leque de produto bem interessante, porque a gente trabalha com todos os produtos que dão margem para nós. Mais ou menos quantos produtos você começou a vender e quantos que vocês já trabalham hoje? A gente começou vendendo, eu com o meu sócio no caso, né, um volante Gamer. Então, era um produto só, dava uma margem muito boa. Hoje eu trabalho com mais de 350 produtos diferentes, só que tem profundidade de estoque, a gente chama. São 350 vezes 100, por exemplo, 350 vezes 1.000. A gente está vendo um vídeo aí, olha, que você foi até... Esses são produtos para quem quer começar, que vale a pena investir. Explica um pouquinho para a gente. É porque eu foco bastante em Mercado Livre. O Mercado Livre, para você começar a ter exposição, você tem que fazer 10 vendas. E esses são produtos bons para fazer as 10 primeiras vendas. É um vídeo que eu faço lá de exemplo, para a pessoa conquistar isso e atingir a reputação verde escuro, que é algo almejado na plataforma. Legal. Olha, gente, é coisa que a gente está acostumada, né, Michelle Miak, que é fã da Amazon, que eu sei que chega a caixa, que caixas todos os dias. Michelle Miak, eu vou contar aqui, gente. Michelle Miak compra desodorante pela internet, ela compra sabonete, detergente, tudo que ela vê ali em promoção que compensa, Michelle Miak, ela bota no carrinho online dela lá, não vai no supermercado, não. Ela bota no carrinho online e faz a compra pela Amazon. Estou entregando a Michelle Miak, porque todo dia tem encomenda chegando aqui para a Michelle. E eu ainda preciso entender, preciso aprender, porque eu sei que o Marketplace também, ele é bom para quem compra, né? Dependendo do caso, eu consigo acumular aquelas, como é, cashback, né? Sim. É, eles criam vários programas de benefícios para fidelizar o cliente, né? A Amazon chegou no Brasil, há mais ou menos, não sei, uns 5 anos atrás, ela começou a fidelizar os clientes, muito com o Amazon Prime. Então, pô, você vai assinar o Amazon Prime, você vai ter entrega gratuita, vai ter o programa aqui de vídeos, né? São uma série de filmes deles, séries. Então, os Marketplace, eles têm muito essa rixa entre eles, sabe? Vão cada vez entregando mais. Para o vendedor, não é tão bom, porque ele acaba sugando cada vez mais. Só que para o comprador, isso é excelente. E sendo excelente para o comprador, tende a aumentar a quantidade de compradores cada vez mais. Igual você comentou, ah, está comprando desodorante, comprando sabonete, shampoo. Era uma coisa que antigamente, ninguém pensava em comprar pela internet. Hoje em dia, os Marketplace fazem um market tão forte acima disso, que muita gente prefere comprar por lá. Olha, viu, Michelle Miak? Uma dessas pessoas é a Michelle Miak, viu, gente? Ela gasta o cartão de crédito dela ali, na internet, eu vejo, a gente vê aqui. E, ô, Túlio, fala para a gente. É, Michelle, está rindo aqui no meu ponto, viu, gente? Estou te entregando. Hoje eu que estou te entregando. Ô, Túlio, me fala uma coisa, né? O pessoal que está acompanhando. Você começou ali muito jovem, com 18 anos, mas é, sim, um mercado para todas as idades, né? Sim. É, o que eu sempre comento é que a pessoa tem que ter uma certa facilidade com o computador. O que é isso? Você tem uma conta no Facebook e Instagram, por exemplo. Só saber mexer com a internet, sabe? Isso já ajuda muito. Obviamente, eu tinha mais conhecimentos, porque eu venho muito dessa área, eu era bem nerd quando eu era mais novo, tá, gente? Só que isso não favorece tanto, assim. Para começar, é mais um computador mesmo. Quais dicas você daria, né, para o pessoal que está acompanhando a gente agora, não fala Minas, às vezes está cansado, né, do trabalho, ou quer estar desempregado, ou falar, olha, eu tenho algum produto, eu acho que dá para eu incluir aí, tentar vender no marketplace. Quais dicas você daria? Olha, a primeira dica, né, é visão de longo prazo, isso eu sempre comento. Então, não queira começar hoje e amanhã já ter resultado. Se você fizer isso, você vai se frustrar, você vai largar a mão e vai abrir mão de um mercado que pode ser extremamente promissor na sua vida. Segunda coisa, comece. Então, hoje mesmo, poxa, está vendo essa entrevista, tem interesse em começar? Vai lá no Mercado Livre, coloque em vender lá e vende um produto usado. Não tem problema nenhum. Ah, tem que ser produto novo? Não, pode ser usado igual a OLX mesmo. Cadastre para você entender como que funciona a dinâmica do marketplace. E outra coisa, não fique preso a produto que muita gente comenta. Então, no meu nicho, né, tem um que chama maquininha de dragão, que é de cortar cabelo, sabe? Essa maquininha já é extremamente queimada. Muita gente fala, ah, começa vendendo isso. Gente, não dá certo. Se está todo mundo tentando vender aquele produto, esse produto não é para você. E trocar ideia, buscar pessoas que estão na área, muito importante. Foi isso que você fez, você e seus sócios fizeram anos atrás, né? Vocês seguiam as mesmas pessoas, buscavam os mesmos conhecimentos, isso também é muito importante. É muito importante. A gente, no Instagram, a gente pode escolher o lado bom ou o lado ruim, né? Seguir, às vezes, algumas páginas que não são tão boas assim para a gente, ou então seguir algo que vai agregar na nossa vida. Eu recomendo que você siga algo que vai agregar na sua vida. Ô, Michele, a gente tem um outro vídeo aí que eu separei também que mostra os gastos, né? Porque a gente mostra ali 15 milhões de reais, só que a gente tem que mostrar também que eles têm muitos gastos. E ele, e o Túlio, né, ele mostrou nesse vídeo aí de forma bem clara quanto que gasta com aluguel, quais são as contas que eles pagam, né, mensalmente para chegar num valor aí, agora eu não lembro de cabeça o valor desse de gasto seu. Mas vai ficar passando aí, Michele, fica de olho para mim, Michele. E me fala o valor total aí, tá bom? Pessoal, fiquem atentos aí para ver se a Michele vai falar o valor total. Túlio, quando a pessoa começa a empreender, né, você falou pensar no futuro, né? E é importante calcular também que ela vai ter gastos, vai ter despesas nesse caso. Sim, é, só que um adendo importante é que no início, né, eu recomendo que a pessoa comece de casa mesmo, no quarto dela, gastando o menos possível. Ah, sai a etiqueta que eu tenho que imprimir, vou comprar impressora? Não, vai no papelareia, imprime lá, gasta 15, 20 centavos nos xerotes. Então a pessoa começa sem chuta, assim, da maior forma possível. Gastando o que, menos do menos. Porque daí sobra mais lucro e depois consegue reinvestir. Igual, esse gasto que está passando mensal é de uma empresa que fatura esses 750 mil. É muita coisa, tem muitos colaboradores, tem muitos fornecedores, para pagar. É muito imposto, né, é bem diferente. Mais de 109 mil, Michelle, está atenta, prestou atenção. Então é aquilo, fatura 750 mensal, mas tem um gasto de 109 mil. É muito importante fazer uma planilha, acompanhar tudo, né, o que que entra e o que que sai também. Não sair comprando, né, desenfreado, colocar na internet achando que vai vender tudo de uma vez. Não, esse controle, inclusive, eu sempre quis fazer de uma forma que eu sempre imaginei como ficaria bom, só que eu não tinha conhecimento para fazer e meu sócio agregou muito nisso quando ele entrou. A princípio, meu sócio ia me ajudar muito despachando os pedidos. Eu não tinha tempo porque eu trabalhava CLT e ele era gerente da loja do irmão dele. Então ele tinha mais flexibilidade e horário que eu. Ele conseguiria buscar os produtos, embalar e despachar. Só que ele não fez só isso, né, ele agregou nessa outra parte também de uma forma que eu nunca tinha visto. Então ele já mantou um planejamento para nós ali de gasto que ficou muito claro quanto que daria para cada um tirar, por exemplo, algo que antes eu não teria muita noção. Não tinha essa visão. E como lidar aí com frustrações, né? Às vezes você foi, comprou tantos produtos lá, achou que ia arrebentar de vender, colocou para vender e não vendeu nada. Você acabou ficando com prejuízo e esse produto ficou acumulado lá com vocês. Como lidar com isso? Olha, hoje em dia, com a internet, é mais tranquilo porque mesmo que não venda no marketplace, você consegue achar outros caminhos de venda. Então, por exemplo, a gente vende em linha infantil lá aqui na nossa cidade, Varginha, tem muitas lojas de produtos infantis. O que eu posso fazer? Eu comprei produtos e não consegui ter saído no marketplace. Eu posso ir até essa loja e oferecer para eles porque quem vende no marketplace, eu falo, compra melhor do que o logístico local porque a pessoa garimpa a tabela de uma forma que é impressionante. É isso que eu ensino os alunos também porque a gente, para achar a margem é muito difícil, sabe? Então, a gente tem preços muito bons também. E olha, gente, eu fico impressionada porque eu conheci o Túlio em 2017, quando eu cheguei aqui em Varginha. Túlio fazia parte comigo do Churras Bike, que é uma turma de pedal aqui de Varginha. Hoje eu já não pedalo mais, eu vou até perguntar para o Túlio se ele continua pedalando, se ele ainda tem tempo de pedalar, mas é muito legal ver como que a mentalidade dele mudou, mudou sim. Só que ele já tinha esse pensamento empreendedor lá em 2017, né? Durante os pedais, a gente conversava ali, Túlio, olha, eu estou encantada, viu? Continua pedalando? Não, não continuo. Eu fui para outros esportes, mas o esporte é muito importante, faço todo dia, vejo o que você faz também, você, seu marido, né? O Léo, para mim, assim, mudou muito a minha vida, ajuda muito. E é importante, além dessa rotina de trabalho, a pessoa ter uma rotina fora do trabalho também, né? Isso faz muito importante para a cabeça. É, é porque, igual, para quem vende online também, você é bombardeado por informações. Não que você vai trabalhar 12, 15 horas por dia, mas você é bombardeado por informações. Eu acredito que o esporte é uma das formas de dar uma, sabe, uma respirada durante o dia, uma calma. Então, igual, eu acordo e já vou para a academia. Eu gosto muito, parece que oxigena mesmo aqui e as ideias fluem naturalmente depois. Legal. Conversei aí com o Túlio Sanches, ele, empresário, empreendedor. Parabéns, YouTube, por essa trajetória e muito sucesso. Espero receber você aqui mais para frente para a gente falar de outros assuntos. Não, vamos, gente. Se ela me convidar, pode deixar que eu venho. Prazer imenso estar participando aqui. E aí 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 E aí